O resultado é a gente mudando para capoeira, que pelo menos faria no capoeira, certo? Então tem aqui uma homenagem para o mestre, um reconhecimento, um verdadeiro lutador de capoeira, guerreiro. Então tem aqui uma merda, uma merda, uma merda. A cara de capoeira, a mutação se reconhece o mestre Azulão como um verdadeiro guerreiro da cultura capoeira, o atribuidor autêntico na propagação dessa arte cultural para as novas gerações. Acheca Magalhães. E eu gostaria de, eu não sei se eu vou conseguir cantar o que os alunos que entram bem lá, justamente por esse momento, que eu acho que a gente deve dar muita importância ao que eles fizeram, né? Porque é um livro, cada um diz umas camisas, a gente deve ter feito de nossa maneira, mas para mim é um evento que demora uma demonstração de grande humildade, né? Pegar pessoas de grupos diferentes, colocar aqui para identificar, para homenagear a gente. Eu me senti muito honrado, então fiz uma pequena homenagem também aqui, para mostrar minha gratidão. Não sei se eu vou conseguir expressar, mas podemos mostrar o que é, porque eu vou mostrar o que é, porque é o que é, porque é o que é. O povo é, ei, 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 é Samuel, não é, eu vou mostrar o que é. O povo é, ei, ei, é Samuel, não é, eu vou mostrar o que é. O que eu abençoar o meu, o que eu te abençoar Na tua tua jamais saí, que a comissão Ele me reta o mal, que eu te abençoar Ele me reta o mal, que eu te abençoar Ele me reta o mal, que eu te abençoar Música 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 Música